Vai tentar fazer o levantamento para a grande área, subiu o Patrick, melhor que ele o João Paulo, volta a bola agora com o Marcelo Cordeiro. Olha o Quarta Luz, a boa dividida para o arremate, é gol! Moisés, gol! Do Vila Nova! E o Moisés na cara do gol, você está vendo a linha de impedimento, mostrando que a condição era legal. Legal, Moisés, de perna à esquerda, passa pelo goleiro Marcos, sacode a rede, a primeira festa na Vila Capanema é do Vila Nova, 2 minutos, quase 3, deste primeiro tempo de jogo, 1 a 0 Vila. Nádson para a cobrança de perna à direita, vai ter levantamento do Paraná que está no prejuízo, Vila vence o jogo. Nádson bateu, levantou, João Paulo tentou, tocou de cabeça, Alisson! Gol! Do Paraná, Alisson! Os dois zagueiros subiram, veja, ela passa pelo João Paulo, Alisson estava atrás dele, e de cabeça, fúlmino, sem chance para o goleiro Sauro. Alisson, número 3, empata a partida na Vila Capanema, em Curitiba, posição de arremate, bateu o Fabinho, gol! Gol do Vila Nova! Prontinho, foi um grandalhão atrapalhar a visão do goleiro Marcos, e o Vila Nova comemora, Fabinho! Gol, cobrança de falta, 38 minutos!